Uma entrada em campo bem diferente. No lugar das crianças, os jogadores do Atlético Goianiense levaram cachorrinhos para o estádio. E antes da partida contra o Flamengo esta semana, ajudaram a divulgar uma causa nobre, o combate aos maus-tratos animais e o estímulo às adoções. Não é só a compra de animais, tem tantos animais abandonados e nós tentamos levar os nossos para que sejam vistos, adotados, amados. A ideia surgiu depois que a Federação de Futebol da Romênia aderiu a uma campanha contra o abandono de animais e determinou que até o fim da temporada de jogos, os atletas entrariam acompanhados com cães. Contamos com muitos times que entram nessa campanha, que possam ajudar os animais, que as pessoas que viram, eu sei que tocou muitos corações, né? Que possam outros times fazer isso e que apareçam mais e mais adotantes. Dos sete cachorrinhos que entraram em campo com os jogadores do Atlético, três estão aqui e eu vou apresentar eles para vocês. O primeiro é esse aqui, o Jorge. Ele é um filhotão, tem apenas seis meses de idade, já é vermifugado, vacinado. Ele ainda não foi castrado porque está novinho ainda, mas vai ser, eles só saem dos abrigos depois de castrados, já é uma recomendação. Olha só, dócil, está aqui todo carinhoso. Do lado dele está o Dudu e aqui o Gabriel. Eles já são cãezinhos adultos, devem ter mais de quatro anos, também castrados, vacinados, vermifugados. E o mais importante, gente, eles são muito dóceis, muito bonzinhos, amorosos e estão precisando de um lar, porque não é o ideal para um cachorrinho, mesmo que ele tenha sido acolhido, retirado dos maus tratos e aqui receba comida, água, muito carinho. Mas o que eles precisam mesmo é de um lar, é de uma casa, de uma família. Os cachorrinhos vivem neste abrigo, onde estão outros 70 cães para adoção. E eles precisam de toda a ajuda possível. Nosso Instagram é abrigo dos animais refugados. Lá nós temos as principais formas de ajudar. Nós temos a plataforma para quem deseja ajudar com o cartão de crédito, que é o Apoia-se. Nós temos o Pix, quem quiser ajudar com ração, com produtos de limpeza, quem quiser fazer uma visita, pode fazer, que nós estamos aguardando. Obrigada. 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 Obrigada.